Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, vamos a mais uma aulinha? E o nosso trabalho que vamos fazer hoje vai ser aqui esse lindo tapete em forma de flor. Ele ficou bem bonito e eu espero muito que vocês gostem. Ele ficou aqui no tamanho de um metro e está pesando 860 gramas, tá bom? Eu espero muito que vocês façam aí várias peças com esse modelo. E se vocês fizerem através aqui da minha videoaula, eu gostaria de receber aí as fotos dos trabalhos de vocês... Pra mim ver as combinações de cores que vocês utilizaram, pois vocês podem fazer aí com várias cores, né? Eu fiz esse aqui, é uma encomenda, minha cliente me pediu nesse tom de rosa. E vocês podem estar fazendo aí de várias cores, tá bom, meus amores? Então, é isso. Chega de mais delongas. Vou passar pra vocês aqui os materiais que eu utilizei pra confecção aqui desta peça. E vamos dar início mais um passo a passo. Pronto, meus amores. E os materiais que eu vou utilizar pra fazer aqui o nosso tapete serão esses aqui, ó. Vou fazer aqui o miolo da minha flor com esse barroco Max Coglo da Circo, ele é o número 6. É essa cor aqui, ó, bege. A numeração da cor é 7684, mas vocês podem fazer aí com a cor da preferência de vocês. Vou fazer aqui as minhas pétalas usando esse fio aqui, ó, ele é barbante da Euro Roma, com o número 6. Ele é o rosa bebê, tá bom? Pra fazer aqui o contorno das nossas pétalas, usarei também esse fio barroco Max Coglo da Circo, número 6. E a numeração da cor é 3390, tá bom? Pra fazer aqui o nosso tapete, usarei aqui a minha agulha de 3,5, mas vocês podem usar até a de número 4, tá certo? Usarei tesoura, agulha, né, pra fazer aqui alguns arremates e fita métrica. Pronto, então, vou organizar aqui pra iniciarmos a nossa aulinha. Pronto, meus amores, e eu vou fazer essa aulinha, é, estou aqui me inspirando no tapete aí feito pela artesã Leila Matos. É uma encomenda, né, que recebi. Só que minha cliente, ela quer aqui um tamanho bem maior e eu terei que fazer aqui algumas adaptações, vou aumentar aqui algumas carreiras, tá bom? Se vocês quiserem esse tapete que eu vou fazer com vocês no tamanho menor, vocês passam aí no canal Vitrine do Crochê, onde a artesã faz esse tapete no tamanho aí de 77 cm, tá bom? O meu é pra ficar aqui mais ou menos um metro. Então, terei que fazer aqui algumas adaptações, mas eu acredito que vai ficar bem bonito também, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a nossa aulinha fazendo aqui um anel mágico, mas se vocês preferirem, podem fazer aí seis correntes, prender aí na primeira corrente e iniciar fazendo aí o nosso tapete, tá bom? Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo o meu anel mágico, faço aqui um ponto baixo, vou subir aqui mais duas correntinhas pra dar altura aqui o meu primeiro ponto e vou colocar aqui dentro do meu anel um total de 16 pontos, contando aqui, ó, com esse ponto de correntinha, tá bom? Então, já tenho três aqui, vou distribuindo pontos altos, tenho que ficar aqui na minha primeira voltinha com 16 pontos. Pronto, já tenho aqui, ó, os 16 pontos, vou ajustar aqui, ó, o meu anel, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto de correntinha, venho aqui, ó, na terceira corrente, prendo com um baixíssimo. Enganchando aqui, posso ajustar mais aqui, ó, e a gente vai trabalhar aqui, ó, carreiras circulares e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui um acabamento quase que imperceptível. Então, a gente deixa aqui um acabamento bem bacana, tá bom? É o seguinte, se vocês quiserem começar as carreiras da forma tradicional, você vai subir aqui uma corrente, vai fazer três correntinhas, né, pra dar altura o primeiro ponto alto e vai seguir fazendo seus pontos altos. Eu quero fazer dessa forma, pois eu acho que fica aqui um acabamento perfeito, é, eu vou vir aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a minha correntinha tá saindo aqui, ó, onde eu fechei com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, pro meu pontinho da frente e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aqui, ó, aqui eu vou subir duas correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto alto e nesta volta de número dois, vamos trabalhar um aumento pra cada ponto de base. Então, eu vou colocar um aumento em cada pontinho desses aqui, ó, então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, venho aqui, ó, nesse mesmo lugarzinho e vou colocar aqui mais um ponto alto. Vou pro pontinho aqui da frente, coloco mais dois pontos e vou percorrer assim, fazendo por toda a minha carreira, colocando dois pontos pra cada pontinho de base. Quando eu finalizar a volta de número dois, vou ficar aqui com um total de 32 pontos. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha segunda voltinha, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, na segunda corrente, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Fico aqui na minha segunda carreira com um total de 32 pontos. E eu sempre vou iniciar da mesma forma, vou caminhar aqui, ó, pro meu ponto da frente e já faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto e nesta volta de número três, a gente vai trabalhar aqui a sequência de um aumento e um ponto sozinho. Então, já tem aqui, ó, um ponto, vou colocar mais um ponto pra fazer aqui o meu primeiro aumento. Aí, vou trabalhar um ponto sozinho e vou repetir essa sequência por seis vezes, colocando um aumento e um ponto sozinho. Quando eu finalizar aqui a volta de número três, vou ficar aqui com um total de 48 pontos. Então, vou adiantar a minha terceira volta e eu volto. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha volta de número três. Então, a gente iniciou aqui, ó, a nossa voltinha com um aumento, finalizo aqui, ó, com um ponto sozinho, tá bom? E vou vir aqui, ó, na segunda corrente, prendo aqui, ó, com um baixíssimo. Já caminho pro meu pontinho da frente fazendo um ponto baixo, subo duas correntinhas. Sempre eu vou iniciar já fazendo aqui o meu aumento. Nesta quarta volta, vou trabalhar aqui uma sequência de um aumento e dois pontos trabalhados sozinho, aí volto a fazer o meu aumento. E vou repetir, né, essa sequência por seis vezes, colocando um aumento, dois pontos sozinho e volto a fazer o meu aumento. Desta forma, vou fazer assim, ó, por toda a minha volta. Pronto, meus amores, finalizando aqui a nossa voltinha de número quatro. E eu estou aqui com um total de sessenta e quatro pontos. Vou desmanchar esse ponto aqui, eu não tô gostando dele. Pegou aqui, ó, não? Pegar aqui, ó, bem nessas alcinhas aqui, ó. A gente faz até aqui, ó, nesse ponto bem próximo aqui o primeiro, tá bom? Ó, ficou melhor. Aí, eu venho aqui, ó, na segunda corrente, prendo com um baixíssimo. Pronto, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa volta de número cinco, né? Da mesma forma, venho pro ponto da frente, faço um ponto baixo, subo duas correntes pra dar altura o meu ponto. Venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Sempre eu inicio fazendo um aumento, e nesta volta de número cinco, eu vou trabalhar um aumento, três pontos sozinho. Então, faço aqui o meu primeiro ponto, o meu segundo, e o meu terceiro. Então, vou trabalhar essa sequência, um aumento, três pontos trabalhados sozinho. Vou repetir por seis vezes, quando eu finalizar a volta de número cinco, vou estar com um total de oitenta pontos. Coloca aqui o meu aumento, e vou fazer a sequência de três pontos trabalhados sozinho. Pronto, meus amores, já fechei aqui a volta de número cinco, da mesma forma. E eu vou explicar pra vocês, se vocês quiserem fazer o tapete do tamanho que eu vi aí no canal Vitrine do Crochê, com setenta e sete centímetros de comprimento... Então, vocês vão parar nesta carreira aqui, fazendo o miolo. Como eu quero fazer um tapete maior, eu terei que aumentar aqui algumas carreiras, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui, aumentando as minhas voltas. Da mesma forma, eu vou iniciar aqui a minha sexta carreira, fazendo aqui um ponto baixo, subo duas correntes, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, fazendo aqui o meu primeiro aumento. E nesta carreirinha aqui, ó, de número seis, eu vou trabalhar a sequência de um aumento e quatro pontos trabalhados sozinho. Não tem dúvida, pessoal, eu vou fazer aqui a volta de número seis, aumentando, né? Fazendo o aumento e quatro pontos sozinho, aí eu vou finalizar essa voltinha, vou estar aí com um total de noventa e seis pontos. E eu vou fazer a volta de número sete também, da mesma forma, vou iniciar fazendo o aumento. E na volta de número sete, eu vou trabalhar a sequência de um aumento e cinco pontos trabalhados sozinho e repito o meu aumento. Quando eu terminar a volta de número sete, vou estar aí com um total de cento e doze pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa voltinha de número seis, vou fazer mais uma. E quando eu estiver finalizando a volta de número sete, aí eu retorno pra fazer junto com vocês. Não tem dúvida, né? Vocês vão só, é, a cada carreira que a gente vai subindo, vamos aumentando um ponto aí nos intervalos de um aumento e outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as duas carreiras que me restam, é, pra atingir aqui o tamanho do miolo que eu quero. Aí, eu retorno pra fazer junto com vocês. Pronto, meus amores, já estou aqui, ó, com a minha volta de número oito finalizada. E eu estou aqui com um total de cento e doze pontos. E vou fazer aqui mais uma carreira, só que eu não vou fazer em pontos altos, eu vou fazer uma volta completa em pontos baixos. Só que eu também não vou pegar aqui, ó, as duas alcinhas do meu ponto. Eu vou pular aqui, ó, essa primeira alcinha, vou pegar aqui apenas a alcinha de trás, e vou fazer os meus pontos baixos. Pegando sempre aqui, ó, na alcinha de trás. Então, vou percorrer assim, ó, por toda a minha volta, colocando um ponto baixo pra cada ponto da volta anterior. Pegando sempre aqui a minha alcinha de trás. Quando eu finalizar aqui a minha volta de número nove, vou continuar com a mesma quantidade de pontos. Um total aí de cento e doze, tá bom? Pronto, meus amores, voltando, ó, pra finalizar aqui a nossa voltinha. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que tá bem próximo aqui o primeiro ponto. Faço aqui o meu último pontinho. Desta forma. Dou uma alongada aqui, ó, no meu fio. Já vou arrematar, pra fazer aqui um acabamento bem feito com vocês, tá bom? Pronto, e aqui é só colocar a sua agulha aí, ó, na agulha de tapeceiro. E a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, aquele primeiro ponto de correntinha que a gente fez, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, em cima dessas duas correntinhas aqui, ó, da frente. Pra fazer aqui uma alcinha bem feita, ó, desta forma. Vou introduzir aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Continuar aqui a minha alcinha, ó. Só que eu não vou vir pra cá, eu vou sair aqui, ó, pro lado de trás, ó. Ó. Desta forma. Vai continuar aí, ó, com as mesmas alcinhas aqui, ó, e fica um acabamento perfeito, tá bom? E aqui eu viro a minha peça aqui, ó, pro meu lado de trás. Vou passar aqui o meu fiozinho por baixo aqui, ó, dos pontos. Vou dividir aqui, ó, três perninhas pra cada lado. E vou dar aqui um nozinho, tá bom? Pra não ficar aqui um nozinho grosseiro. Pronto, meus amores, faço a mesma coisa aqui, ó, com esse fiozinho aqui, ó, do centro. Divido em duas, é, duas perninhas aqui, ó. Aí, eu venho aqui, passo uma perninha aqui, ó, por baixo do ponto. Dou um nozinho e escondo o fio por debaixo aqui dos pontos, tá bom? Fica aqui um acabamento perfeito. Pronto, meus amores, e aqui está a nossa emenda, ó, fica uma emenda aqui, ó, bem feita, né? Fica um acabamento perfeito, a gente trabalhando aqui as nossas carreiras circulares da forma como a gente fez. E agora, vamos iniciar a fazer as nossas pétalas, certo? Então, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo esse tapete através da videoaula aí, é, da Leila Matos. Só que ela fez até a voltinha aqui, ó, de número cinco, né? Onde ela ficou, não, ela fez até a volta de número cinco, onde ela ficou com oitenta pontos. Aí, ela iniciou fazer as pétalas dela aqui, e ela iniciou fazendo com dez pontos as pétalas. Como eu tive que aumentar, então, eu vou iniciar aqui com a quantidade de pontos maior, né? Eu vou fazer aqui, é... Eu tenho 112 pontos, aí eu divido os meus 112 pontos por oito. Aí, eu vou ficar com 14 pontos. Só que eu vou fazer um aumento, então, em cada pétala, eu vou ficar com 15 pontos, tá bom? Vamos iniciar, que aí vocês vão entender melhor. Ó, pronto, meus amores. Então, vamos iniciar a fazer as nossas pétalas. Vou iniciar aqui, ó, em qualquer pontinho. Vejam aí qual fio vocês vão trabalhar as pétalas de vocês. Eu vou trabalhar aqui, ó, com esse fiozinho rosa. Vou deixar aqui, ó, não vou dar nenhum nozinho, vou apenas fazer aqui a minha laçadinha. Venho aqui, ó, desta forma. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou subir mais duas correntinhas pra dar altura aqui o meu primeiro ponto. Desta forma. E eu vou querer colocar aqui uma sequência de 15 pontos. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar aqui, ó, 15 pontos, colocando um ponto pra cada pontinho aqui, ó, de base. Vou distribuindo aqui os meus pontos. Já aproveito pra ir escondendo aqui, ó, esse fiozinho. Ó, esse fiozinho que a gente deixou, já vou escondendo. E vou distribuindo, colocando um ponto pra cada pontinho. Então, já tenho aqui, ó, quatro, cinco, seis pontos. Tenho que fazer sete. Faço aqui, ó, o meu sétimo ponto. Vou fazer aqui, ó, no meu oitavo ponto, eu vou fazer um aumento, colocando dois pontos nesse mesmo lugar. E finalizo aqui a minha sequência, colocando aqui, ó, mais seis pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos contar aqui se a gente tem 15 pontinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. 15 pontos. Então, eu tenho aqui um total de 15 pontos. Iniciando aqui a nossa pétala, né? Vou fazer uma correntinha de separação. E já vou iniciar aqui a minha próxima pétala. Não vou pular nenhum pontinho de base, ó, venho aqui, ó, no meu ponto da frente. E vou repetir essa mesma sequência. Vou trabalhar sete pontos, colocando um ponto em cada ponto de base. Aí, no meu oitavo ponto, eu faço um aumento. E finalizo o restante da minha pétala, distribuindo aí, mais seis pontos. Colocando um ponto pra cada ponto de base. Ficando com um total de 15 pontos, tá bom? Vou fazer só mais essa aqui com vocês, ó, seis, sete. Chego aqui, ó, no meu oitavo, já faço aqui o meu aumento. Colocando dois pontos nesse mesmo espacinho. E continuo distribuindo aqui os meus pontos, ó, colocando mais seis pontos. Colocando um ponto pra cada pontinho de base. Pronto, já fiz aqui, ó, 15 pontos. Aí, vou fazer aqui uma correntinha de separação, venho no ponto seguinte e já inicio aqui a minha terceira pétala. Ó, já tenho duas pétalas, vou fazer aqui as restantes. Aí, eu retorno pra finalizar a volta e iniciarmos a próxima, tá bom? Pronto, meus amores, finalizando aqui, ó, a nossa primeira volta, fazendo aqui as nossas pétalas, né? Contando aqui, ó, desde o início, nós já estamos aqui, ó, na volta de número 10, tá bom? Só que aqui a primeira voltinha fazendo as nossas pétalas. E dá certinho aqui, ó, se vocês tiverem deixado aí os 112 pontos. Distribuindo, né, aqui os nossos 15 pontos pra cada pétala. Finalizo aqui, ó, a minha última pétala, faço aqui uma correntinha, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto da pétala seguinte e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui, eu já inicio a minha segunda carreirinha fazendo aqui as nossas pétalas. Então, eu faço aqui, ó, três correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto aqui, ó, das voltas, né, da segunda carreira. E nesta carreira, a gente vai trabalhar dois aumentos. Vamos trabalhar um aumento aqui, ó, no meu segundo ponto. E vamos fazer um aumento aqui, ó, no nosso penúltimo ponto. Isso em todas as pétalas, tá bom? Ó, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, aí eu vou vir, ó, no meu segundo pontinho e vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Colocando dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, vou continuar distribuindo aqui, ó, colocando um pontinho pra cada pontinho aqui de base. Até chegar no meu penúltimo ponto, onde eu vou colocar um aumento. Pronto, já cheguei aqui, ó, no meu penúltimo ponto. Então, eu vou colocar aqui o meu segundo aumento. Colocando dois pontos nesse mesmo espaço. E finalizo aqui, ó, com um ponto alto. Então, todas as pétalas, vamos trabalhar seguindo aqui essa sequência. Eu vou fazer um ponto alto, aí eu faço um aumento no meu segundo ponto. E vou distribuindo meus pontos altos, né, colocando um ponto pra cada ponto de base. Quando eu chego aqui, ó, no meu penúltimo ponto da volta anterior, eu faço um aumento de dois pontos e finalizo a minha pétala colocando um ponto alto. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Na primeira volta, a gente colocou aqui apenas uma correntinha, mas eu vou colocar duas. Mas vocês vejam se tem necessidade de vocês colocarem duas correntes. Se vocês quiserem continuar fazendo apenas uma correntinha de separação, vejam aí, vai depender da atenção aí do ponto de cada uma de vocês, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, pra minha pétala seguinte. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Sempre inicio com ponto alto. E no meu segundo ponto, eu vou fazer o meu aumento de dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, sigo, né, colocando um pontinho pra cada ponto de base. Quando eu chegar no meu penúltimo ponto, ó, eu vou repetir a minha... Essa mesma sequência aqui. Eu vou colocar um aumento e finalizo com um ponto. Então, cada pétala aqui na nossa segunda carreira, vamos ficar com um total de 17 pontos. Pois a gente tinha aqui na nossa primeira volta, tínhamos 15. E se eu aumentei um ponto aqui e o outro aqui, então, vou ficar com 17 pontos na minha segunda carreirinha aqui das nossas pétalas, tá bom? Vou adiantar aqui a minha peça e eu já retorno. Pessoal, antes de eu finalizar aqui a minha segunda voltinha, eu voltei pra me explicar um detalhe pra vocês. Eu desmanchei aquele ponto, aqueles dois pontos que tínhamos deixado aqui, ó, de separação. Pois eu fui fazendo e eu percebi que ia ficar muito aberto. Então, eu resolvi desmanchar o pontinho, ó, e fiz apenas um ponto. Continuei colocando apenas um pontinho aqui de separação e não dois, tá bom? Então, vejam aí se vocês têm necessidade de deixarem dois pontos, porque eu continuei fazendo aqui os... É, deixando dois pontos de espaço e achei que não tava legal. Então, eu resolvi desmanchar e continuei fazendo aqui, ó, colocando apenas um pontinho aqui, ó, de separação, tá bom? Então, vou concluir agora o restante da minha segunda voltinha. Pronto, meus amores, finalizei já aqui a minha segunda carreirinha, ó, fiz aqui a minha última pétala, fiz uma corrente de separação e prendi com um baixíssimo. Aqui, eu já vou subir três correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, no meu segundo ponto, faço um aumento, colocando dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, vou seguir, né, colocando aqui os meus pontos altos, colocando um ponto pra cada ponto aqui de base. E quando tiver chegando ali no penúltimo ponto, aí eu vou retornar pra fazer com vocês, tá bom? Ó, chegando aqui, ó, na minha penúltima, no meu penúltimo ponto. Então, aqui eu coloco meu aumento, dois pontos nesse mesmo espaço e finalizo a minha sequência colocando um ponto alto no último ponto da volta anterior. Aí, vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço, aí já vou pra próxima pétala e vou repetir esse mesmo passo a passo. E, pessoal, não tem necessidade de eu fazer com vocês, pois sempre vamos iniciar da mesma forma, colocando um ponto alto. Aí, faço um aumento aqui, ó, no meu segundo ponto, no meu segundo ponto aqui, ó, da volta anterior. Aí, continuo distribuindo, colocando um ponto pra cada pontinho de base. Quando tiver aqui, ó, no meu penúltimo ponto, aí eu faço um aumento de dois pontos no mesmo lugar. E finalizo sempre com um ponto alto. Então, eu vou aqui, é, adiantar o meu trabalho, vou subindo aqui as minhas carreiras, sempre iniciando aí da mesma forma e finalizando. Então, eu vou fazer aqui umas doze carreiras. Vou ver, né? Porque se a gente tivesse parado aqui, ó, na volta de número cinco, a gente iria fazer dez carreiras. Só que eu tenho que fazer um tamanho de acordo com o tamanho desejável, né, da minha cliente. Vocês vão ver aí qual o tamanho que vocês estão fazendo, pra poder continuar fazendo aqui as nossas voltas. Quando eu tiver num tamanho que eu acredite que já é suficiente, porque assim, a gente vai trabalhar carreiras circulares. Quando tivermos confeccionado aqui de doze a quatorze carreiras, aí a gente vai parar para trabalharmos as pétalas individualmente, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo essa mesma, essa repetição, né, seguindo sempre esse passo a passo. Quando eu estiver de doze a quatorze carreiras, aí eu retorno pra gente dar continuidade juntos, tá bom? E só um detalhe, vocês fiquem atentos aí ao trabalho de vocês. Vejam se o trabalho de vocês vai ter necessidade de vocês deixarem aí duas correntinhas. Vocês vão fazendo aí com uma corrente. Se por acaso o trabalho de vocês começar a querer emborcar, aí você pode colocar aqui, ó, duas correntinhas... Fazendo a separação de uma pétala e outra, tá bom? Porque depende muito do ponto de cada um. Pronto, meus amores, voltando pra explicar aqui, ó, pra vocês como foi que eu fui fazendo aqui as minhas carreiras. Já estou aqui, ó, na minha voltinha de número quinze. E eu falei pra vocês que a gente ia aumentando, né, sempre aqui no início e no final. Eu fiz desta forma, só que quando eu cheguei aqui, ó, na volta de número treze... Vejam bem, ó, vou contar com vocês, ó. Vamos lá. Tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, até aqui a volta de número doze, eu fui sempre aumentando, seguindo a mesma, é, esse mesmo passo a passo. Aumentando um, é, fazendo um aumento aqui, ó, no segundo ponto do início da minha pétala. E um aumento aqui, ó, no penúltimo ponto. Quando eu cheguei aqui, ó, na volta de número treze, eu achei que o meu tapete, ele estava querendo emborcar. Desculpa, embabadar, tá bom? Ele tava muito se abrindo demais. Então, eu resolvi fazer apenas carreira de ponto sobre ponto. Aí, eu fiz a volta de número treze e quatorze, colocando aqui meus pontos sobre ponto, né? Então, aqui, ó, na volta de número doze, eu estava com trinta e sete pontos. Aí, eu mantive os trinta e sete pontos na carreira treze e quatorze. Quando eu cheguei aqui na minha última carreirinha, eu voltei a aumentar aqui, ó. Colocar um aumento no segundo ponto, aqui no início da minha pétala. E um aumento aqui, ó, no final. Então, eu finalizo aqui a minha décima quinta carreira com um total de trinta e nove pontos, tá bom? E agora, a gente vai fazer uma carreirinha aqui em pontos baixos. Pra ficar aqui uma base bem mais firme, certo? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Sombra aí, pessoal, do celular. Ó, procurar mostrar aqui, ó, de ladinho. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar a minha carreira em ponto baixo pegando os dois pontos. Vamos fazer da mesma forma como fizemos aqui, ó, no miolinho, tá bom? Pegando aqui apenas uma alcinha. Então, bem simples aqui esse procedimento. Ó, minha alcinha tá saindo aqui, ó. Vou caminhar aqui, ó, pra alcinha aqui, ó, do meu pontinho aqui, ó, da frente. Vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir por toda a minha carreira colocando um ponto baixo, pegando sempre aqui, ó, na segunda alcinha, tá bom? Ó. Quando eu chegar aqui no final da minha pétala, vou continuar fazendo uma correntinha de separação, aí, entre uma pétala e outra. E volto a fazer os meus pontos baixos. Ó, ficando assim. Pronto, meus amores, já distribuí aqui, ó, os meus 39 pontos aqui na minha pétala. Aí, eu chego aqui, ó, faço uma corrente de separação, já venho aqui, ó, no meu ponto da pétala seguinte e vou fazer aqui os meus pontos baixos. Pessoal, no início aqui da pétala, eu falei que a gente não ia pegar os dois pontos, né, as duas alcinhas, viu? Quando a gente tá gravando, às vezes, a gente troca aí as palavras, a gente nem percebe. Mas, quando eu parei aqui de gravar, né, aí, eu fui ver e foi que percebi. Então, peço desculpa, aí, às vezes, a gente fala algo errado. Mas, vocês entenderam, né? É o importante. Pronto, meus amores. E aqui, agora, é só vocês continuarem fazendo ponto sobre ponto, pegando apenas em uma alcinha. E quando chega aqui, ó, no espaço, de uma pétala para outra, continua colocando aí a correntinha de separação, tá bom? Quando a gente finalizar esta voltinha, aí, vamos trabalhar agora as nossas pétalas aqui, ó, individualmente, tá bom? Pronto, meus amores. Fiz aqui, ó, o meu último ponto aqui, ó, da minha pétala. Pronto, eu vou vir aqui onde a gente iniciou a carreira aqui, ó, vejam bem. A gente tem aqui a alcinha, ó, aí, a gente foi no ponto da frente e fez o ponto baixo. Então, vou vir aqui onde estava saindo aqui a minha alcinha, quando eu iniciei aqui a minha pétala. Faço aqui um ponto baixo. Aqui, eu vou alongar o meu fio pra fazer aqui um arremate com vocês. Pronto, aqui eu arremato. Vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro. Pronto, meus amores, aqui, ó, eu vou pular aqui, ó, essas duas correntinhas primeiro aqui, ó. Vou vir aqui, ó, na segunda, esse é o meu segundo ponto baixo, desta forma, ó. Vejam bem. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou levar aqui a minha agulhinha aqui, ó, para trás, tá bom? Vai ficar aqui, ó, as minhas alcinhas. E aqui, agora, é só dar um nozinho aqui, ó, na parte de trás e esconder o nosso fio, tá bom? Se você quiser dividir aí as alcinhas pra dar um nozinho... Fazer desta forma. Aqui, ó. Cuidado pra não puxar muito, pra não ficar repuxando, tá bom? E aqui, eu vou esconder a minha pontinha aqui, ó, do fio por debaixo aqui, ó, dos meus pontos baixos. Vai passando aí, até esconder toda a pontinha. Pronto, meus amores. Agora, nós vamos trabalhar aqui individual, né? As nossas pétalas. É... Eu já marquei aqui, ó, o meio da nossa pétala, pra gente poder iniciar a fazer aqui a parte final da nossa flor. Já fiz aqui, ó, algumas pétalas pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, ó. Já fiz aqui três pétalas, tá bom? E a gente vai iniciar, trabalhar aqui, ó, do meio, do meio da nossa pétala. Então, aqui, ó, se vocês tiverem feito do jeito que eu fiz, é, a gente tem aqui, ó, 39 pontos em cada pétala. Então, você vai contar, você vai deixar 19 pontos para um lado, 19 para o outro, e eu vim aqui, ó, no meu vigésimo ponto, e a gente vai começar a trabalhar aqui. Eu marquei aqui, ó, só pra vocês verem, tá bom? Mas eu vou tirar esse marcadorzinho, e nós vamos iniciar pelo lado avesso do nosso tapete. E mais um detalhe que eu quero falar aqui pra vocês, é, em relação aqui, é, eu falei pra vocês no início do meu vídeo, que eu iria fazer o contorno da minha flor usando esse fio aqui, ó. Ele é barroco número 6, com a cor 3390. Só que eu resolvi fazer, é, usando aqui esse fio, ó, porque eu achei ele mais clarinho. Esse aqui, ó, ele é quase a mesma cor, e não iria realçar a nossa peça. Então, eu vou fazer com esse fiozinho aqui, ó, ele é barroco também, Max Collor da Círculo. E a cor dele, deixa eu só procurar aqui, é 3346, tá bom? Se vocês quiserem fazer com esse, ele é 3346. Então, eu iniciei, ó, trabalhando com ele, pra dar a impressão que é o miolinho aqui, ó, que é o botãozinho da nossa flor, tá bom? Então, só um detalhe a mais que eu quis colocar, mas isso aqui é opcional, você pode fazer todo da mesma cor, tá certo? Então, eu fiz desta forma. Se vocês quiserem continuar fazendo com o fio que a gente tava trabalhando, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Pronto, meus amores, e agora, vamos virar aqui, ó, a peça para o lado avesso. Aqui, ó, eu já vou tirar o meu marcadorzinho, vocês contem novamente aí, ó, se vocês vão ter aí a quantidade certinha pra cada lado, tá bom? Aqui eu venho com o meu fio, posso dar aqui um nozinho, ou simplesmente uma laçadinha aí, vou dar um nozinho, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas, pra dar altura um ponto alto, tá bom? Ó, faço três correntes. É, vou contar aqui, ó, o pessoal fez aqui o meu ponto alto, aí eu vou pular, um, dois, vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto e prendo assim, ó, com um baixíssimo, pra ficar bem próximo aqui, ó, a nossa peça, tá bom? Aí, agora, eu vou virar novamente a minha peça, agora, para o lado direito, tá bom? Ó, então, essa primeira carreirinha aqui, ó, a gente vai trabalhar ela do lado direito do nosso, da nossa peça, ó, veja como é que tá aqui o meu fio, ó, tá por esse lado. Vou soltar aqui a minha laçadinha, tirar da minha agulha, ó, puxo o meu fio pra cá, eu trabalho assim, vocês, vejam como é que vocês vão fazer, tá bom? Ó, deixo bem apertadinho aqui a minha laçadinha, já laço o meu fio aqui, ó, aí eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço onde eu fiz um ponto alto, e vou trabalhar aqui nele mais sete pontos altos. Com esse primeiro ponto de corrente, eu vou ficar aqui nessa minha primeira carreira com um total de oito pontos altos, tá bom? Então, é só ir distribuindo aí os pontos, ó. Colocar aqui oito pontos, já tenho quatro, vou colocar mais quatro pontinhos. Pronto, meus amores, já fiz aqui, ó, os meus oito pontos altos, tá bom? E eu vou pular novamente, ó, um, dois, ó, esse pontinho aqui, ele tá bem debaixo aqui, ó, dos meus pontos, tenho atenção aqui. Pulo um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, e novamente eu prendo, ó, com um baixíssimo, desta forma. Aí, aqui eu vou fazer três correntinhas para iniciarmos aqui a nossa segunda carreirinha, ó. Aí, novamente, eu vou pular um, dois, eu vim aqui, ó, no terceiro, prendo da mesma forma, ó, com um baixíssimo. Desta forma, fica bem próximo aqui, ó, a carreirinha anterior, tá bom? Aí, novamente, eu viro o meu trabalho pro lado avesso, pois a segunda volta a gente vai trabalhar aqui, ó, do lado avesso do nosso trabalho. E eu faço da mesma forma, ó, se você quiser pegar, ó, pra seu fio ficar, ó, por esse lado, tudo bem. Eu sempre solto aqui, ó, puxo o meu fiozinho pra cá, venho aqui, ó, certo? E vejam bem, pessoal, ó, eu vou fazer um ponto aqui onde eu prendi, ó, o último ponto aqui, ó, da volta anterior. Eu não vou fazer aqui, ó, em cima do meu último ponto, ó, certo? Eu vou fazer aqui, ó, um ponto em cima desse pontinho aqui, ó, onde eu prendi. Vocês estão vendo, né, ó? Então, venho aqui, ó, faço aqui um aumento, colocando dois pontos nesse mesmo espaço, ó, como é que fica, ó. Eu fiz um aumento aqui, ó, onde eu prendi o meu ponto, esse ponto aqui, ó. Aí, agora, eu vou trabalhar em cima dos meus pontos aqui, ó, do meu primeiro ponto, tá bom? E eu vou colocar um aumento pra cada ponto aqui, ó, vou distribuindo, colocando dois pontos. Já tenho quatro pontos, aí eu faço mais dois pontos, fico com seis, mais dois pontos, fico com oito. Mais dois pontos aqui, ó, fico com dez. E vou colocando dois pontinhos pra cada ponto aqui de base. Pronto, pessoal, já coloquei aqui, ó, dezesseis pontos. E eu vou trabalhar aqui, ó, mais dois pontos aqui, ó, onde eu iniciei a minha carreirinha, tá bom? Então, ó, então, vou ficar aqui, ó, nessa segunda carreira com dezoito pontos. Então, pessoal, eu falei pra vocês no início, né, que eu estava, que eu me inspirei no trabalho aí... É... Da Leila Matos, tá bom? Mas eu fiz aqui algumas mudanças, tá certo? Vocês podem tá criando aí, tá mudando algumas, alguns detalhes, né? Pronto, pessoal, então, fiz aqui, ó, eu fiquei aqui com um total de dezoito pontos, tá bom? Pra ficar bem, bem cheinho aqui, ó, a nossa carreirinha. Então, eu vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com o baixíssimo. Aqui, eu já alongo o meu fio e vou arrematar, tá bom? Pronto, pessoal, aqui eu divido, ó, dois fiozinhos, vou ensinar pra vocês. Se quiserem deixar pra fazer o arremate depois, ó, mas eu vou dar pelo menos um nozinho aqui, ó. Você dá aí uns dois a três nozinhos pra ficar aqui um arremate bem seguro. E depois, você pode pegar aí o seu, a sua agulha e esconder esses fios por baixo aqui, ó, dos pontos, tá bom? Certo? Pronto, meus amores, já peguei o meu fio, vejam bem. Nós vamos pegar aqui, ó, pra nós iniciarmos aqui, ó, do lado direito. Mas a gente vai confeccionar aqui a nossa terceira volta do lado avesso do nosso trabalho. Porque vai ser o seguinte, a primeira volta com esse fio, né? Vamos trabalhar do lado avesso, aí a segunda volta com esse fio, vamos trabalhar do lado direito. A terceira do lado avesso e a quarta volta com esse fio, vamos trabalhar do lado direito, tá bom? Então, pra iniciar aqui, ó, eu vim aqui, ó, dei um nozinho aqui, ó, em cima do meu ponto aqui, ó, de correntinha. E aqui eu vou subir três correntes, faço uma, duas, três, né, pra dar altura o meu ponto alto. Aí, eu vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com o baixíssimo. Aí, agora, eu vou virar o meu trabalho para trabalharmos do lado avesso, tá bom? Desta forma. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou aproveitar pra me ir escondendo ele, tá bom? Solto aqui, ó, o meu fio, a minha laçadinha pra passar o meu fio pra cá. Assim, ó. Desse jeito. Fiz aqui um ponto alto nesse pontinho. Então, vou vir aqui, ó, pro meu ponto, pro meu pontinho aqui, ó, aqui, ó, na parte de cima, ó, no meu segundo ponto. E vou fazer aqui um aumento, colocando dois pontos nesse mesmo lugarzinho. Então, eu iniciei a volta fazendo um ponto aqui, ó, sozinho. Fiz um aumento, e nessa volta, eu vou trabalhar um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. E vou percorrer assim, ó, por toda a carreira, tá bom? Bem simples, ó. Pronto, meus amores, distribuí, ó, meus pontos, finalizo aqui a minha carreira, ó, colocando um ponto sozinho. Igual o início do nosso, da nossa voltinha, tá bom? E nessa carreirinha aqui, ó, nessa primeira volta, fazendo aqui com esse fio, fico com 28 pontos, tá bom? Então, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com o baixíssimo, vou fazer três correntinhas para iniciarmos a nossa segunda volta, né, com esse fio. Pulo novamente um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com o baixíssimo, viro a minha peça. Vamos trabalhar aqui a nossa segunda volta com esse fio do lado direito aqui, ó, do nosso trabalho, tá bom? Solto aqui a minha laçadinha, eu passo o meu fio aqui pra frente, desta forma. Nessa segunda carreira, eu vou, eu fiz aqui, ó, um ponto, né, vou vir nesse mesmo lugar aqui, ó, onde eu fiz as minhas correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui um aumento. Vai ficar aqui, ó, dois pontos, tá bom? E no restante da carreira, eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Vou distribuindo aqui, ó, os meus pontos. Quando eu finalizar a carreira lá do outro lado, aí eu volto a fazer o aumento no final, tá bom? Nos demais pontos, eu vou colocando um ponto pra cada ponto da volta anterior. Desta forma. Pronto, meus amores, já distribuí meus pontos pra cada ponto de base, venho aqui, ó, no meu último pontinho. E aqui eu faço o meu último aumento. Fiz um aumento no início e um aqui no final. Vou ficar aqui, ó, nessa segunda carreirinha, com esse fio, com um total de 31 pontos. Então, pulo um, dois de base, venho no terceiro, prendo com o baixíssimo, faço três correntes. Para iniciarmos a terceira voltinha com esse fio, então, pulo aqui dois de base, venho no terceiro, prendo com o baixíssimo, aí eu viro a minha peça, ó, desta forma. E a gente vai fazer da seguinte forma aqui. Então, como sempre, ó, solto a minha laçadinha, passo o meu fio aqui, ó, pra frente. E vou trabalhar aqui, ó, mais um pontinho nesse mesmo lugarzinho onde eu fiz o ponto de correntinha. Ficando com o aumento aqui, aí vou trabalhar uma sequência de dois pontos sozinho, colocando um ponto pra cada ponto aqui de base. E repito aqui o meu aumento, dois pontos nesse mesmo lugar. Aí, volto a fazer aqui, ó, um ponto sozinho. Mais um ponto trabalhado aqui, ó, sozinho, e repito aqui o meu aumento. E vou percorrer por toda a minha carreira fazendo desta forma um aumento, dois pontos sozinho, tá bom? Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a volta com vocês, ó. Nós temos aqui, ó, nós temos esse ponto e temos esse ponto de correntinha. Nós vamos finalizar aqui, ó, em cima desse ponto aqui, ó. Pra gente finalizar aqui, ó, com um aumento de dois pontos nesse mesmo lugar. E vamos ficar aqui, ó, nessa terceira carreirinha, confeccionada aqui com este fio, com um total de 42 pontos, tá bom? Aí, aqui eu vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com um baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas para iniciarmos aqui a nossa última carreirinha. Aí, eu vou pular um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro, prendo aqui, ó, com um baixíssimo. E veja que vai ficar faltando aqui, ó, um pontinho, ó. Vai ficar faltando um pontinho desse lado e do outro também, tá bom? Aí, eu viro a minha peça, ó, pra trabalhar aqui a nossa última carreirinha. Deixa eu só ajeitar aqui a minha peça. Desse jeito. A gente vai trabalhar aqui a nossa última carreirinha do nosso lado direito, tá bom? Solto o meu fiozinho pra passar o meu fio aqui, ó, desta forma. Vou vir aqui, ó, laço o meu fio, venho aqui, ó, onde eu fiz o meu ponto de correntinha, faço aqui um aumento. Coloco dois pontos, né, ó, primeiro o ponto de correntinha e esse daqui, então, tem aqui, ó, dois pontos. Aí, eu vou trabalhar a sequência de três pontos trabalhados sozinho. Faço um, dois, três. E faço um aumento, colocando dois pontos nesse mesmo espaço. E vou percorrer assim, ó, por toda esta carreira, fazendo o aumento, três pontos trabalhados sozinho e volto a fazer o meu aumento. Então, vou adiantar a minha volta e eu retorno pra finalizar a carreira com vocês. Pronto, meus amores, nessa última carreira, a gente não vai terminar do jeito que a gente iniciou aqui, ó, fazendo um aumento, tá bom? Ó, fui fazendo, né, a sequência, colocando um aumento e um ponto sozinho. Então, já fiz aqui o meu último aumento e aqui eu só tenho dois espacinhos, ó. Tenho dois pontos, então, eu vou trabalhar apenas dois pontos aqui, não três. É, aqui a gente iniciou, ó, com um aumento, aí fizemos, né, três pontos sozinho e fomos fazendo o aumento. Aqui não vai dar certa sequência, ó. Então, aqui a gente faz um aumento, aí trabalho uma sequência de dois pontos trabalhados sozinho. E vamos ficar aqui, ó, nesta voltinha com cinquenta e quatro pontos, tá bom? Ó, aí eu pulo um, dois, venho aqui, ó, no terceiro. No terceiro ponto aqui, ó, prendo com um baixíssimo e sobra um pontinho aqui, ó, tá bom? Aqui eu vou alongar o meu fio e vou arrematar. Depois a gente vai fazer um biquinho aqui de acabamento, tá bom? Pronto, meus amores, e vocês vão fazer desta mesma forma em todas as pétalas, ó, todas as pétalas que ainda faltam, tá bom? Depois eu arremato aqui, ó, já fiz aqui essa, já tenho outra feita aqui, ó, falta apenas arrematar os fios. Então, eu vou finalizar aqui as minhas pétalas, vocês vão fazer aí a de vocês, aí eu retorno pra gente fazer o contorno aqui das nossas pétalas, tá bom? Pronto, pessoal, agora a gente vai fazer aqui o contorno das nossas pétalas. E se vocês não quiserem fazer com o biquinho que eu vou fazer aqui, ó, é só vocês continuar fazendo aí, ó, mais uma volta. Dá pra vocês fazerem aqui, ó, mais uma volta em pontos altos, só que não vai dar pra pular dois pontos e sim um ponto, né, e prender aqui, ó, nesse ponto de correntinha. Mas se vocês quiserem fazer como eu vou fazer com o biquinho, é, aqui, ó, no finalzinho das nossas pétalas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar, no meu caso, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse fio, com o mesmo tom que eu fiz aqui, ó, o centrinho aqui da nossa pétala, tá bom? Então, você vai aí em qualquer uma das suas pétalas, depois, pessoal, a gente vai arrematar esses fiozinhos, tá bom? Eu não cortei ainda, tá aí, ó, pra depois fazer o arremate de todas as pétalas. Então, a gente vai iniciar bem aqui, ó, onde finalizamos aqui o nosso miolinho, onde a gente deu início aqui nas nossas pétalas. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, vejam bem, eu vou deixar bem próximo pra vocês verem, ó. Nós não pulamos nenhum ponto aqui, ó, na nossa primeira carreirinha das nossas pétalas. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha, ó, no meu último ponto dessa pétala, e depois eu vou vir, ó, pra esse pontinho aqui, onde a gente iniciou a pétala seguinte, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, vou dar um nozinho aqui com o meu fio, vocês vão fazer aí com o fio que vocês vão fazer o contorno aqui da nossa pétala. Dou um nozinho, depois eu arremato esse fiozinho, aí eu coloco a minha agulha aqui, ó, laço o fio e vou fazer aqui duas correntinhas, ó. Faço duas correntes, vejam bem. Aí, eu venho com a minha agulha, ó, no ponto aqui, ó, da minha pétala seguinte, o meu primeiro ponto, laço o fio novamente e faço um ponto baixo. Vai ficar como se fosse um argolinho, tá bom? Ó, vou procurar deixar aqui, ó. Agora, eu vou subir duas correntinhas, uma, duas, ó, duas correntes. Aí, eu vou vir, deixa eu só explicar pra vocês. Ó, nós temos aqui, ó, a primeira volta finaliza aqui, ó, onde eu tô colocando a agulha, aí eu já inicio uma outra carreirinha. E assim, a gente vai fazendo as carreiras. Então, eu vou vir, ó, com essa alcinha aqui, ó, e vou inserir aqui, ó, vai ficar entre o espaço aqui, ó, do primeiro ponto e o segundo ponto, ó. Vejam bem aqui, ó, vou pegar aqui, ó, fazer um pontinho em relevo, ó. A minha agulha vai vir por baixo, aí eu vou, ó, pegar aqui o meu fio e faço aqui, ó, um ponto baixo. Só que não é assim, deixa eu pegar assim, ó. Ó, vou procurar pegar assim, ó. Dou uma dobradinha aí, ó, no meu, na minha peça e faço um ponto baixo. Aí, ó, aí eu faço uma, duas correntinhas, duas correntinhas, porque quando a gente faz o ponto alto, aí faz a vez aí de três correntes, né, pra dar altura a um ponto alto. Aí, ó, pessoal, você vai sempre procurando dobrar, ó, dobra mesmo aí, ó, na emenda da carreira seguinte. Aí, vem aqui, ó, no espaço do primeiro ponto e do segundo, ó, aí faz aqui, deixa eu só ajeitar a minha agulha. Ó, vou com a minha agulha, introduzo, ó, faço um ponto baixo. Aí, novamente, subo duas correntinhas, procuro aqui, ó, no espacinho do meu primeiro ponto, ó. Ó, vejam bem, eu tenho aqui, ó, o primeiro e o segundo, ó, olha como é que eu faço, tá bom? Só que eu tenho que vir por esse lado, fica melhor eu prender meu ponto, ó. Ó, como vai ficar? Aí, eu fecho aqui o ponto, subo duas correntes. Novamente, vou na minha carreira seguinte, entre o primeiro e o segundo ponto, coloco a minha agulha aqui, ó, por baixo. Laço o meu fio, faço um ponto baixo, prendo com um ponto baixo, né? E fica como se fosse um ponto baixo aqui, ó, em relevo. Subo duas correntes, novamente, vou aqui, ó, na carreira seguinte, entre o primeiro e o último e o segundo ponto. Prendo aqui com um ponto baixo. Deixa eu só mostrar pra vocês como vai ficando, ó. A gente vai contornando aqui, ó, subindo por todas as carreiras, dessa mesma forma. Fazendo duas correntinhas, vou fazer mais um pouco com vocês, aí depois eu vou só lá na viradinha da nossa pétala. Ó, prendi com um ponto baixo, subo uma, duas correntinhas. Já venho aqui, ó, pra minha carreirinha seguinte, entre o primeiro e o segundo ponto, passo a minha agulha por baixo, laço o meu fio e prendo com um baixo. Duas correntinhas pra dar altura aqui o meu ponto. Vou novamente aqui, ó, na carreira seguinte, ó, sempre entre o meu primeiro ponto e o segundo. Passo a agulha, laço o meu fio e prendo com um baixo. Ó, o cachorro aí latindo. As galinhas deram um tempinho, aí agora é os cachorrinhos, logo dois, eles ficam brincando, não podem ver nada, quieto. Tudo que eles veem, eles querem morder, acabaram aqui com o plástico da minha máquina. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, duas correntinhas. Vou aqui, ó, na minha carreira seguinte, entre o primeiro e o segundo ponto. Aqui, ó, entrou no... Não entrou direito aqui, ó. Prendo com um baixo, tá bom? Então, vou continuar fazendo desta mesma forma e quando chegar aqui, ó, em cima, eu retorno pra fazer com vocês, tá bom? Vocês vão contornando, vão supindo aí, ó, fazendo todas as carreirinhas, tá bom? Pronto, pessoal, já estou chegando aqui, ó, bem aqui em cima. Onde faz aqui a divisão de uma pétala e outra. E eu vou fazer o seguinte, espero que vocês gostem. Essa parte aqui eu tô mudando um pouco em relação ao trabalho aí da artesã, a qual eu me inspirei, tá bom? E eu tô fazendo o seguinte, pessoal, ó. Vejam bem, nós estamos aqui, ó, na nossa última carreira em ponto alto e temos uma carreira em ponto baixo. Então, quando eu prendo aqui, ó, com o meu ponto... Aqui, ó, na minha penúltima carreira em ponto alto, que eu venho prender aqui, ó, na minha última em ponto alto... Eu não vou prender aqui, ó, entre um ponto, no primeiro ponto e o segundo. Eu vou vir aqui, ó, pra minha correntinha, ó, vejam bem, ó. Era pra mim prender aqui, ó, nesse espacinho, aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Só que eu não vou prender aqui, eu vou vir aqui, ó, um pouquinho pro meu lado direito... Venho aqui, ó, na minha correntinha, onde a gente fez a correntinha, né, pra separar aí... E prendo com o baixo, tá bom? Desta forma. Aí, eu ainda tenho uma correntinha aqui, ó, na parte de cima, que era a separação, né, de uma pétala e outra. Quando eu fiz a minha voltinha aqui em ponto baixo. Então, eu vou vir, ó, prendi com um ponto baixo, vou caminhar, ó, vou vir aqui, ó, pra minha correntinha... Onde eu fiz um ponto baixo, carreira de ponto baixo, e faço aqui mais um ponto baixo, certo? Vou fazer um picôzinho aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo e vou prender com um ponto baixo. Ficar um picôzinho aqui. Desta forma. Aqui, ó, aqui eu vou fazer uma, deixa eu ver se uma só dá certo, uma correntinha, ó. Fiz uma correntinha, vejam aqui, eu tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto, aqui, ó, o ponto de corrente. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima desse meu primeiro ponto, aí, eu vou prender com um ponto baixo. Fiquei passando, mas passou aqui, prendi com um ponto baixo. Pronto, pessoal. E o biquinho que eu vou trabalhar em cada pétala, só explicar pra vocês. Em cada pétala dessas que a gente tem aqui no nosso tapete, nós temos aqui um total de cinquenta e quatro pontos. Então, eu criei esse biquinho, né, eu vou fazer esse biquinho. E eu vou pegar, pra cada biquinho, eu vou pegar seis pontos. Então, cinquenta e quatro dividido por seis, eu vou ficar aqui, ó, em cada pétala, eu vou ficar com nove biquinhos, tá bom? Então, só explicando se por acaso vocês forem fazer o trabalho de vocês maior e se vocês finalizarem essa volta com mais pontos também, tá bom? Então, cada biquinho eu vou pegar aqui um total de seis pontos. Então, prendi aqui, ó, com um ponto baixo. Aí, eu vou pular esse primeiro, o segundo, vou vir aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, aí, eu vou pular o primeiro, o segundo, venho aqui, ó, no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar um lequinho, tá bom? Esse lequinho, um biquinho. Então, fiz aqui um ponto alto, aí, eu vou fazer três correntinhas pra fazer o meu picô. Ó, vai ficar bem legal esse biquinho. Fiz o meu picô, laço o meu fio, vou vir, ó, no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, faço três correntinhas pra fazer mais um picôzinho. Deixa eu só ajeitar aqui esse meu fio. Fiz as três correntinhas, vou fazer aqui, ó, um picôzinho. Laço o meu fio, faço mais um ponto alto. A gente vai, é, em cada biquinho vamos fazer quatro pontos altos, só que vamos fazer picô apenas nos três primeiros, o último a gente não vai fazer picô. Faço aqui, ó, mais um picôzinho, prendendo aqui, ó, nas duas correntinhas do meu ponto alto. Já tenho aqui, ó, três picôzinho, então, agora eu faço apenas um ponto alto. E vou fazer assim em todos os bequinhos. Pronto. Vou pular um, dois pontos, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Laço o meu fio, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro e vou repetir o meu biquinho, colocando aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer o meu picô, que é três correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto alto, pego nas duas alcinhas, prendo com um ponto baixo. Faço mais um ponto alto. Subo três correntes pra fazer mais um picôzinho. Prendo com um picôzinho, prendo com um baixo. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Meu fio tá amarrando aqui. Aí, eu faço três correntes. Prendo com um ponto baixo. Já tenho três picô, vou fazer apenas um ponto alto. Vou contar um, dois, venho no terceiro ponto, prendo com um baixo. E vou continuar fazendo por toda esta voltinha, tá bom? Então, vocês vão continuar fazendo aí dessa mesma forma. Prendi aqui, ó, aí você vai pular um, dois, vem no terceiro e vai começar a fazer aí o seu biquinho. O seu biquinho é quatro pontos altos, sendo que os três primeiros eu faço um picô e o meu quarto eu não faço picô. E o meu picôzinho é o quê? Três correntinhas, volta no ponto e prende com um ponto baixo, tá bom? Então, vou percorrer. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, aí eu retorno pra me descer contornando aqui com vocês, tá bom? Olha, meus amores, vai dar certinho, ó, já temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito biquinhos. E eu tenho aqui, ó, os meus seis pontos restantes pra me fazer o meu último biquinho. Ó, pulo um, dois, venho no terceiro. Eu vou repetir, né, colocando meu ponto alto. Meu picô. Meu segundo ponto alto, faço picô nele também. Um, dois, três. Prendo aqui com o baixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto com picô. Pessoal, eu não falo muito alto nos vídeos, porque eu já fiz uma cirurgia nas minhas cordas vocais e eu não posso estar falando muito alto. Sou professora da educação, inclusive, esses dias eu tô gostando muito, né, a gente tá de férias. Só que é férias apenas de 15 dias, a gente trabalhou enviando atividade para nossos alunos até dia 12 de fevereiro. Essa semana a gente já está na semana pedagógica, só que tem os dias aí específicos pra cada área. Em março, a gente já inicia na educação, mas esses dias que eu tô tendo, eu tô aproveitando, né, o máximo que eu posso pra fazer aqui os nossos trabalhos de crochê. Ó, eu falando aqui, já ia fazendo um picô aqui, ó, no nosso último ponto. Meu quarto ponto, eu não faço picô. Aí, eu vou vir aqui, ó, pulo um, dois, venho aqui, ó, em cima do meu último pontinho, prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação, ó, esses fiozinhos depois eu vou arrematar, tá bom? Então, fiz aí, ó, minha correntinha, aí eu vou vir aqui, ó, pro meu espaço de correntinha, faço um ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer o meu picôzinho, um, dois, três. Um, dois, três, prendo aqui, ó, no meu ponto baixo, o meu picô, certo? Dessa forma. Eu vou ajeitar aqui a minha peça pra gente começar a descer aqui, ó, da mesma forma como a gente fez aqui do outro lado, tá bom? Então, pessoal, só explicando, né, que teve, é... Algumas pessoas me pediram pra mim fazer o tapete do Grêmio, né, porque eu tenho o gráfico do tapete, ele ficou enorme. Só que eu falei que eu só poderia fazer quando eu tivesse no mês de férias da educação. Mas, esse ano, né, a gente praticamente não teve férias. E como o tapete, ele é uma peça bem demorada, então, eu não fiz esse... Nessas férias, né, que foi bem poucos dias mesmo. Mas, em breve, quem sabe, né, lá no meio do ano, não vai dar certo a gente fazer aí o tapete do Grêmio, tá bom? Então, pessoal, agora é o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, que eu tô aqui, ó, no meu ponto baixo, certo? Ó, eu vou vir aqui, ó, pro meu espaço de correntinha aqui, ó, do ponto alto. Faço aqui mais um ponto baixo, ó, mas eu vou desmanchar porque tá pegando no meio aqui, ó, do ponto... Pra vir aqui, ó, no espaço da correntinha, tá dando pra vocês verem? Aí, eu faço aqui um ponto baixo, aí eu vou fazer duas correntes... Aí, agora, eu vou vir, ó, aqui, ó, pra minha carreirinha aqui, ó, separando aqui, ó, deixa eu só aproximar mais aqui, ó... Eu tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto e o segundo, ó, aqui, ó, e pega aqui, ó, sempre no meio das carreirinhas, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer o meu pontinho baixo em relevo. Prendo, né, aí faço uma, duas correntinhas, procuro o meio aqui, ó, da minha volta, agora a gente tá trabalhando descendo. Mas aqui, ó, o espaço é o mesmo, é entre o primeiro e o segundo ponto, sempre aqui, ó, no intervalinho das carreiras, tá bom? Aí, eu faço duas correntinhas e vou prendendo sempre aí, ó, com um ponto baixo em relevo. É bem fácil, aqui tá mais complicado, porque eu tenho que tá gravando pra mostrar pra vocês, ó, mas aí faz os pontos. Ó, vem aqui, já prendo... Dessa forma. Então, eu vou percorrer aqui a minha voltinha, as minhas carreiras aqui, ó, aí quando eu chegar aqui, ó, na parte de baixo, eu retorno pra fazer com vocês... Fazer o contorno e subir aqui na nossa próxima pétala, tá bom? Pronto, pessoal, chegando aqui, ó, na nossa penúltima carreirinha pra finalizar aqui, ó... A nossa pétala, prendi com um ponto baixo, faço duas correntes... Vou aproximar mais aqui, ó, pra vocês verem, ó... Eu vou prender o meu ponto aqui, ó, nesse mesmo ponto que eu fiz aqui, ó, a última pétala, o último ponto aqui, ó, da minha pétala, ó... Então, vou vir aqui, ó, prendo com um ponto baixo, só que eu gosto de vir aqui, ó... Prendo aqui com um ponto baixo, aí eu faço uma, duas correntinhas, vou virando aqui, ó, a minha pétala, meu trabalho... Ó, deixa eu só ajeitar mais aqui, ó... A peça tá grande, fica difícil da gente ir conduzindo, pronto, ó... Nós temos aqui, ó... Só que eu prendi aqui, ó, no ponto errado, pessoal, não é nesse ponto... Deixa eu só ajeitar aqui, ó, desmancha aí, ó, porque aqui, ó, nossa alcinha, nossa correntinha é aqui, ó, de separação... Então, eu não vou prender, não é nesse, é nesse aqui, ó... Tá bom, ó, nesse ponto, deixa eu só virar novamente a minha peça, venho aqui, ó... Vejo bem aqui, ó, é nesse pontinho aqui que eu vou prender com um ponto baixo... Agora, eu viro a minha peça, aí aqui eu vou fazer duas correntinhas... Aí, eu venho nesse ponto aqui, ó, da pétala seguinte, ó, pétala seguinte aqui, ó... Aí, eu vou prender com um ponto baixo... Aí, eu vou subir uma, duas correntinhas e vou subir da mesma forma como a gente fez, ó, na pétala anterior, ó... Venho aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, prendo com um ponto baixo, faço duas correntes... Venho aqui na carreira seguinte e vou subir, ó, vai ficar aqui assim, dessa forma, ó, nesse detalhezinho, tá bom? Ó, vou continuar subindo aqui, ó, aí quando eu chegar aqui, ó, na parte de cima, pra fazer a união aqui, ó... Aí, eu retorno pra fazer com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, já cheguei aqui, ó, pra finalizar aqui a nossa penúltima carreirinha aqui, ó... Então, não vou prender aqui, ó, nesse espacinho, vejam bem... Agora, nós já temos aqui essa carreirinha pronta desse lado e eu vou unir, ó... Eu vou, eu já fiz as duas correntinhas, eu tô com a alcinha pra prender... Se você quiser prender apenas aqui, ó, no meio, você prende, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, por esse ladinho aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo aqui, ó... E vou prender com um ponto baixo... Baixíssimo, desculpa, ó, prendi com um ponto baixíssimo, ó... Aí, eu tô com a minha alcinha aqui, ó, vou vir aqui, ó, no espaço da correntinha aqui, ó... No espaço onde eu tenho aqui a carreirinha de ponto baixo. Aí, eu faço o meu ponto baixo... Aí, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá dando pra vocês verem? Faço três correntinhas pra fazer o meu picô. Venho aqui, ó, no ponto baixo... Prendo com um baixo... Aí, eu vou ficar aqui, ó, com dois picôzinho, ó... Tá bom? Ó, fica unidinho aqui, ó... As nossas pétalas. Aí, aqui, eu faço uma correntinha, vou vir aqui, ó... Onde eu tenho aqui esse meu primeiro ponto... Da parte arredondada aqui, ó, da nossa pétala. Venho aqui, ó, em cima. Aí, eu prendo com um ponto baixo... E vou fazer agora os meus biquinhos. Laço o meu fio, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro... Aí, eu vou fazer aqui o meu ponto alto... Faço uma... Eu não gosto de fazer crochê pegando assim, ó... Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó... Sempre faço assim, ó... Mas fica um pouquinho... Melhor... Fazer pegando assim, ó... Pra tá gravando, mas eu não tenho muito jeito. Ó... Aí, eu vou laçar o meu fio, ó... Venho aqui, fazer só esse biquinho aqui com vocês, né? Vocês já entenderam como é que faz. Eu faço três picôzinho aqui no meu biquinho e o meu último, eu não faço picô. Meu picô é três correntes. Pessoal, desculpa aí se eu... Às vezes, eu repito bastante aí a mesma coisa. Mas é porque... Pras pessoas que já tem muito tempo com crochê, né? É bem fácil você pegar aí da primeira vez. Mas pra quem tá iniciando... Fica mais difícil. Então, já fiz aqui, ó, o meu biquinho. Pulo um, dois. Eu no terceiro, prendo aqui, ó. Pronto. E agora, não tem necessidade de eu fazer cada pétala dessas aqui, ó. Pois o passo a passo é o mesmo, tá bom? Quando eu tiver descendo aqui, ó... Quando eu tiver descendo aqui a minha pétala... Aí, eu vou continuar fazendo da mesma forma. E quando eu for subindo, aí eu vou e faço a ligação. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Do jeito que eu uni aqui, ó. Vai ficar aqui um picôzinho de um lado e um picôzinho do outro. Então, aqui, pessoal, é uma sugestão, tá bom? Então, aqui é opcional. Vocês podem ver o biquinho que a... Que a artesã fez. É... No canal que eu falei pra vocês, tá bom? Então, eu resolvi fazer desta forma. Espero que vocês gostem. Desde já, eu peço que se vocês gostarem desse tapete... Não esqueçam de deixar aí o joinha de vocês, de compartilhar. Deixem aí nos comentários se vocês sentiram dificuldades na hora da execução da peça, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de saber se vocês conseguiram fazer. E se fizerem esse tapete através aqui da minha aula... É... Me marca lá no Instagram pra que eu possa repostar aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha peça. Quando eu estiver finalizando, aí eu retorno pra fazer aqui o finalzinho com vocês, tá bom, meus amores? Então, daqui a pouco eu retorno pra finalizar a peça com vocês. Pronto, meus amores. Já circulei aqui, ó, por todo o meu tapete. Já fiz aqui o contorno de todas as pétalas. E eu vim finalizar aqui, ó, a nossa última pétala pra fazer a emenda aqui, ó. Porque as outras a gente emendava quando íamos subindo. Aqui é nesse contorno. Quando a gente tava contornando a nossa pétala pelo lado direito, tá bom? Então, aqui, ó, eu prendi, né, ó, com um ponto baixo aqui no meu último piquinho. Aí, eu vou fazer aqui... Vocês estão vendo? Deixa eu só baixar um pouquinho mais assim, ó. Vou fazer aqui a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, na minha corrente, ó, aqui, ó, junto do... Onde eu já fiz aqui, ó, um ponto baixo. Aí, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer aqui o meu picôzinho, faço três correntes. Venho aqui, ó, no meu ponto baixo pra prender aqui o meu picô. Desta forma. Vou virar aqui, ó, a minha peça pro lado de baixo, assim, ó. Fica melhor de eu trabalhar. E eu ir fazendo com vocês, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui o meu fio. Pronto. Ó, fiz aqui o meu picôzinho. Então, eu tenho que unir agora aqui. Eu já fiz o ponto baixo, né? Então, eu vou vir, ó, por esse lado, pegar a minha agulha aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Então, eu vou vir com a agulha por esse lado aqui, ó. Vejam bem. Vou laçar o meu fio, ó. Deixa eu puxar mais pra cá, que vocês não estavam vendo direito, ó. Fiz aqui o meu picôzinho, certo? Aí, eu tenho aqui, ó, o meu ponto alto. Onde eu fiz o ponto alto, aí fiz o ponto baixo e fiz o picôzinho aqui, ó, desse lado, tá bom? Então, já fiz o meu ponto baixo aqui. Fiz o picô. Aí, eu vou vir, ó, com a minha agulha por esse lado aqui, ó. Lado direito, certo? Aí, eu tô com o meu fio aqui, eu vou laçar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, desta forma. Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou continuar fazendo aqui o meu trabalho, ó. Venho aqui, ó, no espaço aqui, ó, do meu ponto, o primeiro e o segundo, e vou descendo, fazendo aqui o meu contorno. Vou vir aqui, ó, no ponto seguinte. Venho aqui, prendo com baixo, duas correntinhas. Ó, veja o que ficou, ó, prendidinho aqui, ó, as nossas pétalas, tá bom? Aí, aqui, eu vou continuar descendo, ó, sempre fazendo aqui o meu ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto seguinte, na carreirinha da frente. Da mesma forma, a gente vai descer, certo? Vou descer, quando eu chegar aqui, ó, na parte de onde a gente iniciou aqui o nosso trabalho, eu volto pra fazer com vocês. Pronto, pessoal, aqui, ó, é bem simples a nossa emenda. Cheguei aqui, ó, fiz os meus dois pontos, as minhas duas correntinhas, tá bom? Aí, eu não vou vir emendar logo aqui, não, ó. Se você quiser fazer, dá certo também. Mas, eu vou aqui, eu já vou alongar, vou cortar aqui um pouquinho grande pra mim fazer o arremate, tá bom? Vou colocar aqui o meu fio na agulha de tapeceiro pra eu arrematar com vocês. Pronto, eu coloquei o fio aqui, ó, na minha agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu ponto baixo. Aí, eu fiz duas correntinhas, ó, pra separar aqui, ó, de um pontinho para o outro. Então, eu vou vir aqui, ó. Vejam bem, ó. Tenho aqui essas duas alcinhas. Passo o meu fio por aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó, num ponto onde eu finalizei. Aí, eu vou passar aqui, ó, e vou puxar, ó, pra fazer aqui as minhas alcinhas, ó, tá bom? Ó. Aí, aqui agora, eu vou procurar passar esse fio pro lado de trás e vou dar um nozinho. Então, aqui, ó, vou vir por aqui pra ver se dá certo assim, fazer o meu arremate. Dá, pronto. Aí, aqui, ó, eu vou passar por aqui, ó, pra levar o meu fio lá pro lado de trás. Desta forma, vou vir por aqui e vou dar aqui o meu nozinho, ó. Aí, depois, é só esconder o fio aí por debaixo dos pontos. Aqui, eu posso dividir, ó, os fiozinhos, três pra um lado e três para o outro. Pra ficar aqui um arremate bem feito, tá bom? Vejam aí como vocês vão fazer. Pronto, pessoal, já escondi aqui, ó, os fiozinhos, tá bom? E vamos fazer o arremate, ó, com todos esses, essas pontinhas aqui, ó, do nosso fio. Vocês vão, é, dar um nozinho aí, passa aí por baixo dos pontos, tá bom? E agora, só tá faltando a gente fazer aqui, ó, um contorninho aqui, ó, no miolinho. Aqui é opcional, vocês vejam se vocês querem colocar, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o contorno com esse mesmo fio aqui, ó. Mas, se vocês quiserem fazer com o fio verde, vai ficar bem bonito, né? Fazer esse contorno com o fio verde, principalmente aqui, ó, no miolinho. Eu vou fazer com esse aqui mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó. Nós fizemos, né, aqui a nossa última voltinha aqui, ó, no nosso miolo em pontos altos. Aí, fizemos uma carreira completa em ponto baixo. Então, eu vou vir aqui em qualquer uma dessas alcinhas, ó, onde a gente trabalhou a nossa voltinha em ponto baixo, apenas na segunda alcinha e essa ficou essa primeira. Então, agora, eu vou aproveitar pra me fazer a minha, o meu contorno aqui, ó, do meu miolinho. Faço aqui, ó, um ponto baixo, desta forma. Então, eu vou só ajeitar aqui, ó, a minha peça. Vou vir aqui, ó. Desse jeito. Depois, a gente vai colocar esse fiozinho pro lado de trás e vai esconder. Esse aqui, ó, tá bom? Olha, meus amores, eu tinha virado a minha peça o contrário. Olha, ó, eu tenho que colocar, ó, desse jeito, ó, o meu fio. Dessa forma, para que a gente trabalhe aqui, ó, tá bom? Então, veja bem, eu fiz aqui uma correntinha, vou vir, ó, nesse mesmo espaço, ó, vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo, certo? Aí, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra fazer aqui o meu picô. Ó. Aí, eu vou vir pro ponto da frente, onde eu tenho uma correntinha, já aproveito, ó, eu não vou colocar esse fiozinho pra trás, não, vou aproveitar e já vou esconder ele aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Dois pontos baixos sem picô. Aí, aqui, ó, no terceiro, eu vou fazer um picôzinho. Ó, um, dois, três. Venho aqui, ó, no meu ponto, prendo com baixo. Já aproveitando pra ir escondendo o fiozinho, tá bom? Aí, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos sem picô. E no meu terceiro, eu venho, faço ponto baixo, subo três correntes e prendo com baixo. Aí, novamente, trabalho a sequência, ó, de dois pontos baixos. Um ponto, né, aqui, ó. Segundo ponto. Aí, eu venho aqui, ó, no terceiro, faço ponto baixo, subo três correntinhas e faço mais um picôzinho. Ó, como vai ficar, ó. E eu vou percorrer assim, ó, por toda a minha voltinha aqui. Vou deixar aqui, ó, dois pontos baixos no intervalo de um picô e outro, tá bom? Aí, eu faço dois pontos baixos. No terceiro ponto, eu vou fazer o meu picô. Aí, eu repito, dois pontos baixos no terceiro, um picô. Então, vou adiantar a minha carreirinha e eu já volto. Pronto, meus amores, já contornei aqui, ó, o meu olhinho, fiz aqui os dois pontos. Vou vir aqui, vou fazer o meu último pontinho com picô. Dessa forma. E vou fazer apenas um pontinho aqui, ó, de separação entre um picô e outro, tá bom? Pra poder tá bem certinho. Vou vir aqui onde eu iniciei o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixo. Vou inserir o fio aqui, ó, dentro do meu ponto. Aqui, eu vou alongar o meu fio. E vou arrematar, tá bom? Ó, meus amores, coloquei o meu fio aqui, ó, na minha agulha de tapeceiro. Já dei aqui, ó, um nozinho. E agora, eu vou passar por baixo aqui, ó, dos meus pontos pra esconder aqui o meu fiozinho. E ficar aqui, ó, bem seguro o nosso trabalho, tá bom? Ó, aqui tá bom. Aí, eu vou cortar aqui esse fiozinho. Ficando desta forma aqui, ó, o miolinho do nosso tapete. Pronto, meus amores, e ficou assim o nosso tapete. É, ainda falta eu fazer aqui os arremates, ó, finais aqui, ó, do nosso trabalho. Não tem como eu mostrar pra vocês a foto aqui, ó. Mas, depois, eu vou deixar a foto pra vocês verem como ficou aqui a nossa peça. Ficou bem bonita, eu gostei muito. Né, como eu falei pra vocês, foi a minha cliente que me mandou a foto. E tive que fazer aqui algumas mudanças, né? Pois, é, o nosso tapete aqui, eu já medi, ele ficou medindo um metro certinho, tá bom? Vou pesar ele pra vocês e vou deixar o peso dele na descrição do meu vídeo, certo? Espero que minha cliente goste, né, ela vai ter aí uma bebezinha e pediu pra que eu fizesse esse tapete em formato aqui de flor. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem de mais esse trabalhinho. Se você gostar, deixa aí o seu joinha, os comentários, tá bom? Pra que a gente possa tá sempre trazendo trabalhos novos aqui pra vocês. Se vocês fizerem essa peça através aqui da minha videoaula, manda pra minha foto pra mim ver como vocês fizeram. Qual foi aí a combinação de cores que vocês utilizaram pra fazer aí a peça de vocês, tá bom? Se você tá chegando agora no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva. E lembrem, pessoal, de ativar o sininho pra que vocês recebam todos os trabalhos que eu estiver postando aqui no meu canal, tá bom? Peço que vocês me sigam também lá no meu Instagram, Dora Crochê. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.